Bom dia! Estou trazendo para vocês mais uma lição do livro Um Curso em Milagres, dessa vez a lição de número 66, que diz A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E no entanto, entre elas, há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Então, a nossa única função aqui no mundo é felicidade, é alegria, é amor. E na verdade, nada mais é do que lembrarmos disso tudo. Porque na origem, na essência, isso tudo já era assim. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha, o ego ataca, o Espírito Santo não responde. O ego ataca, o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. O ego batalha, o ego batalha ali pra nos mostrar que a gente precisa sofrer pra ter as coisas, que a gente precisa batalhar com esforço demais pra ter as coisas, que a gente precisa penar pra ter as coisas, que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode ser alegre. Ele batalha e o Espírito Santo descansa e aguarda. Olha que bonito isso. Hoje, tentaremos ir além dessa batalha, totalmente sem significado, para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, nosso período de prática mais longo, tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Não tem só uma conexão. Elas são a mesma coisa, a tua função e a felicidade. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe, na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos, revisando esses pensamentos. Então, pensamentos são de 10 a 15 minutos, começa revisando o seguinte. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos, então, pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele não tem e Ele não pode ter aquilo que Ele não é. Então, Ele dá a felicidade, porque Ele é a felicidade, porque Ele é o amor e porque nós somos o amor. A não ser que Deus te dê só a felicidade, Ele não pode deixar de ser mal. A não ser que Deus te dê só a felicidade, Ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Então, uma coisa anula a outra. A segunda premissa é que Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma dominada pelo ego e feita de ilusões e a outra é o lar do Espírito Santo onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolher e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha senão o medo que o ego sempre engendra ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Então, o ego vem trazendo medo e o Espírito Santo vem querendo substituir esse medo trazendo o amor. Então, de um lado tem o sistema de pensamento egóico trazendo medo e do outro lado vem o sistema de pensamento verdadeiro nos mostrando nos mostrando o amor e é só a gente pular para o lado do amor, né? Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. Só um minuto, gente. Tomar um cafezinho. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função ela tem que ser dádiva do ego e porventura o ego tem realmente dádivas para dar sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Será que ele tem dádiva para dar? Pensa sempre sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. O ego está sempre nos desviando, né? Está sempre nos seduzindo, né? Está sempre mostrando que existem outras metas existem outras formas está sempre nos sabotando então a gente precisa ficar atento com isso. Tu achaste tudo isso que o ego está mostrando tu foste feliz elas te trouxeram paz todas essas metas precisamos de muita honestidade hoje lembra-te com equidade equidade quer dizer o equilíbrio dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs no entanto o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo escutarás a loucura ou ouvirás a verdade procura fazer essa escolha ou pensar nas premissas sobre as quais se baseia nossa conclusão qualquer coisa que aconteça no dia de vocês para e pensa eu escuto a loucura ou eu ouço a verdade são esses dois sistemas nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra pois o próprio Deus a compartilha conosco a ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente de um lado estão todas as ilusões essas que a gente enxerga com esses olhinhos aqui do outro está toda a verdade hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira nos períodos de prática mais curtos quer dizer aqueles que a gente vai fazendo durante o dia picadinho que a gente vai usando justamente como exercício de treino da mente que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos duas vezes por hora sugerimos essa forma de aplicação a minha felicidade vocês podem até escrever gente na mão no celular escrevam essa frase aqui que eu vou ler a minha felicidade a minha felicidade e a minha função são uma só porque ambas me foram dadas por Deus não levarás mais de um minuto provavelmente menos para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las olha só que barbada de exercício simplesmente a todo instante durante o dia de vocês lembrem a minha felicidade e a minha função são uma só porque ambas me foram dadas por Deus uma boa sorte na prática de vocês um bom treino e até o próximo vídeo